E aí galerinha, tudo bem? Sou o Fábio Tabosa e hoje eu vou lhe ensinar como pular corda E mais, no final eu vou lhe contar um segredo especial pra você Assista até o final que eu vou lhe contar uma dica super importante, vamos lá Como pular corda para todas as modalidades, Muay Thai, o Kickbox, o Box, o MMA Se você quer perder peso, isso é uma ótima estratégia para perder peso, é pular corda, beleza? Primeiro nós vamos medir a corda, a altura do peito é uma altura ideal para qualquer pessoa Se a corda estiver grande demais, você tem que diminui-la E eu vou lhe dar umas dicas como você diminuir a corda Primeiro, você pode dar um nó na ponta, nas duas pontas Você vai dar um nó, presta atenção aqui como é esse nó Um nózinho, um nózinho mesmo de... um nózinho cego, né? Você pode deixar um pouquinho frouxa para depois você ajustar mais, você aperta ou afrouxa mais Que aí vai ficar com... ideal Porque você vai ter que testar de novo, né? A sua altura Tá testando Ó, já pra mim já ficou baixo demais, né? Ela não ficou na altura do meu peito Não é ideal para mim pular corda com esse tamanho de corda, né? Então eu vou voltar aqui, vou desfazer, né? Vamos lá Pronto, eu desfiz aqui a corda, aqui Beleza? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar o nosso pulso, né? Por quê? Olha aí, ó Veja com a rotação do pulso, é super importante para você pular corda Se você não tem essa movimentação do pulso Você não vai conseguir pular corda perfeitamente Você tem que trabalhar essa coordenação motor aqui Do seu pulso Para você pular corda, beleza? E vamos lá Primeiro passo Você vai devagarzinho Pula Girando junto com o pulso Você vai dar um pulo E girando Tudo ao mesmo tempo sincronizado Primeiro vamos dar só um pulo Por vez Um pulo E Cada vez que você vai aumentando a sua velocidade Você vai vendo Você vai aumentando a sua velocidade Mas Por enquanto nós vamos dar só esse Esse primeiro pulinho Só o pulinho mesmo Se você pegou A velocidade certa Continua O ideal é você pular de 30 a 40 minutos Né? E tem vários tipos de pulo diferente Tem um cross Tem ele só de uma perna Tem ele cruzado Tem ele de vários jeitos Levantando o joelho Eu podia contar várias para vocês De forma Mas hoje não Hoje nós vamos treinar só essa De um pulo só Que é a mais fácil E serve para todas as modalidades de luta Para você que quer perder peso Sempre lembrando de movimentar o seu pulso Isso é ideal para perder peso Essa corda é ideal O ideal para perder peso Eu particularmente gosto Por causa do Muay Thai Do Kickbox Ela é uma cordinha mais pesada Então trabalha muito o meu ombro Meus bíceps E eu fico muito mais forte E eu vou lhe dar uma dica especial Para você que tem a corda fina Aquela corda ruim de pular Ou qualquer outra corda Você vai dividir ela no meio E vai dar esse nozinho Deu um nozinho aqui Bem no meio da corda Isso é o meu segredo galera Isso é o meu segredo Para pular corda Quando você fizer isso Você vai ver a diferença Muito bom de pular corda assim Tem aquelas cordinhas finas Que ela fica toda torta Se você fizer isso Nossa Ela vai melhorar muito Muito mesmo Só esse nozinho aí na ponta Já valeu aí o meu like aí Quer ver você testa pulando Com essa cordinha amarrada Com a ponta aí Vamos lá Treinar Treinando 40 minutos Você pode fazer combos Tipo de 5 minutos Descansa 1 minuto 5 minutos Descansa 1 minuto 30 minutos A 40 minutos É ideal galera Para você perder peso Para você treinar Aquecer Para todo tipo de modalidade Beleza Então vamos ficando por aqui Se já gostou Deixa aí o seu like Se inscreve no canal Nós temos vídeos aqui Diariamente Para você Beleza Osso Tchau 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 Tchau